Eu não sabia que vocês estavam fazendo show já. A gente volta hoje. É que nós estamos falando isso aqui, talvez tenha entrado e os shows já tenham voltado. Mas nesse atual momento, tá no auge da pandemia, o pessoal tá colocando a galera em risco de pegar corona. É muito bacana esse exemplo. Tudo pela comédia, né? Mas é a comédia, né? É, porque a pessoa às vezes tá morrendo, mas tá sorrindo. O importante é isso. Exato, peteada. Mas, cara, é muito louco, né? Ainda mais nesse momento, que parece que a galera tá triste. É nesse momento que eles ficam mais felizes de estarem rindo. Não, é uma doideira. Não é louco isso. É uma doideira. Eles vão como se fosse a última ceia, né? Eles vão, tipo, a gente vai hoje e eu entro no palco e a primeira coisa que eu digo é eu espero que vocês acham que tenha valido a pena essa roleta russa de sair hoje. É um pouco isso, vamos... Porque tem gente aí... Mas não pega. Eu não ouvi falar um caso de gente que pegou. Ontem eu fiz no teatro, né? A galera tava muito longe e eu perguntei se tinha jeito de vacinado. Eu já tinha uma galera vacinada na platã. Policial, um velho e um mais velho. E uma enfermeira e um médico. Tipo, umas 16 pessoas vacinadas de 200. Já é uma mágica. Se sentindo muito poderoso, esses seis pessoas. Não, eu falei, tá todo mundo aqui com inveja de vocês. Ah, muito. Eu queria muito estar vacinado. Nossa.